Boa! Aqui é o Mick com mais um vídeo e faz tempo que eu não faço vídeo, né? Mas é isso aí, cara. O importante é trazer conteúdo interessante ao canal quando aparece, né? Esse ano tem sido bem complicado em lançamentos e esse jogo acabou de sair ao Dan & Us. É um jogo survival horror que tenta pegar a essência clássica de Resident Evil, Silent Hill, só que ao mesmo tempo te dá a opção de jogar de forma moderna em terceira pessoa, como vocês podem ver aí. Então, quer dizer, o jogo tem a opção clássica com câmera fixa e tudo mais e terceira pessoa, como vocês estão vendo aí. A história, eu não avancei muito, né? Eu tô com mais ou menos uns 45 minutos de jogo e, cara, tô gostando bastante do jogo e estou impressionado porque é um jogo indie, é um jogo de orçamento baixo. Inclusive, se eu não me engano, um dos desenvolvedores é brasileiro e, cara, o jogo é muito bacana. E eu vou mostrar um pouquinho aqui, alguns minutos de gameplay pra vocês verem. E, cara, o jogo tá baratinho, né? Steam saiu. Ele tava em acesso antecipado. Eu já tinha visto o jogo, só que eu resolvi esperar lançar a versão final e agora tá aí, né? Acabou de sair a versão final e o jogo... Não, tá valendo a pena. Ele tem uma jogabilidade em terceira pessoa que lembra o Resident Evil 2 e o 3 Remake, né? E, com a câmera fixa, é aquela pegada clássica dos Resident Evil antigos. Claro, com algumas diferenças, né? Você tem o controle tanque, mas tem também aquela jogabilidade mais solta de você movimentar a personagem pra onde você quer ir, mesmo com a câmera fixa. Eu preferi jogar em terceira pessoa porque, né... Eu curto mais. Eu não sou muito do saudosismo da câmera fixa. Mas, pra quem gosta, tá aí a opção. E tem um fator replay legal isso, né? Porque você pode jogar em terceira pessoa e depois recomeçar do zero com a câmera fixa e ter uma experiência diferenciada. Aqui nós temos um tutorialzinho e tal. Nada demais. O interessante é que o jogo também tá 100% traduzido em português. Só as falas, né? A dublagem é em inglês. Não está dublado em português. Mas eu não acredito que vai ter muitas vozes e dublagem no jogo, né? Vai ser mais ou menos aquela pegada de alguns momentos de cutscenes e o resto vai ser texto mesmo. Que nem os survival hours mais clássicos. Você vê que a tela de menu é muito parecida com Resident Evil. Aqui eu já peguei a faquinha. Você vê que ela fica até numa posição que lembra a Claire no Resident Evil 2 ou a Jill. Aqui vamos trocar de roupa, né? Ela tava sendo transferida, né? Pra uma penitenciária. E deu ruim. O ônibus se acidentou. E ela acabou aí nesse lugar sinistro. O que que acontece? Nós vamos ter que descobrir jogando, né? Vamos pegar uma bandagem. A gente já vai usar. Porque ela tá toda capenga. Beleza. Cara, o jogo tem uma ambientação muito boa. E a jogabilidade é boa, cara. Eu tô jogando com o controle e tô gostando bastante da jogabilidade. Como vocês podem ver, eu tô jogando aqui no máximo. Deixando tudo aqui em ultra-wide. Vocês vão ver em widescreen porque a gravação foi em 1080, né? Não esticou a tela. Mas eu tô com a tela aqui esticada e ficou bem bacana. Também com suporte a ultra-wide. Que é bem incomum pra um jogo indie, né? Você pega aí a maioria dos jogos... Tem jogos até de triple-way que não tem. Suporte a ultra-wide. O jogo tem. E tá bem bacana. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Beleza. Estamos do lado de fora. Como eu falei, a ambientação do jogo é muito bacana. Eu achei um pouco claro, né? Mas justificado porque tem bastante luz. É bem iluminado o local aqui. O que eu até estranho por ser uma mansão, acho, abandonada. Mas lembra um pouco também o Resident Evil clássico. Isso, né? Que a mansão lá é bem iluminada, por sinal. Beleza. A gente tem também como gerenciar itens, né? Vocês perceberam que você tem que combinar itens aqui. E a gente tá com pouco espaço no inventário, por enquanto. Bom, a gente vai poder expandir isso mais pra frente. Pegando uma mochila. Bom, agora a gente vai ter que abrir essa porta aqui. Provavelmente vai usar a chave de fenda. E vocês perceberam que tem bastante puzzle. E bem naquela pegada mesmo dos Resident Evil, dos Silent Hills. Então é bem no esquema. Então pra quem gosta desse tipo de jogo, vai tá em casa. O legal também é que o jogo tem como você aumentar o FOV. Então você tem uma visão mais ampla do ambiente. E na hora da exploração isso é muito bom, né? Vocês verem que a gente tá aqui num lugar bem aprazível. Bem agradável, né? De andar, de explorar. Vamos dar uma olhada lá em cima. Primeiro. Acho que a gente já tá aqui mesmo. Então vamos dar um bizu. Agora pro final do ano vai ter uns lançamentos legais. Eu acho que eu até vou trazer mais vídeos pro canal. Far Cry 6 sai na semana que vem. Eu acho que eu vou fazer um videozinho. Eu dei uma largada aqui no canal, mas... Acho que agora com alguns joguinhos legais que tão saindo. Acho que dá pra trazer um conteúdo. O ruim é que pouca gente vai receber a notificação. E vai assistir por causa desse tempo que eu fiquei sem postar. Mas... Não tem problema. A gente vai postando aí aos pouquinhos. Eita! Ceninha clássica. Aliás, bem parecida, né? Com o Resident Evil. Zumbizão. Agora vamos... Vamos ver como é que funciona aqui o combate. Com a faquinha por enquanto. Olha! Mutilação. Como o braço do zumbi. Muito bom. Muito bom. Ixi, eu já levei dano aqui. Já tô fudido já, mano. Agora lascou. Eu não tenho item. Não tenho espaço pra pegar item. Esse disco aqui eu acho que é pra salvar o jogo. Tem que achar algum lugar pra salvar. Vamos dar uma explorada aí. Eu tenho que pegar esse isqueiro também. Mas primeiro eu vou ter que soltar esse disco. Então vamos ver aqui. Tem uma salinha que eu acho que é a safe house. Tem a salinha segura, óbvio, né? Como qualquer Resident Evil lá é que tem que ter a sala segura. Cara, o jogo é muito bacana. Eu gostei muito do jogo mesmo, assim. E ele tá bem otimizado. Tá bem liso, assim. Pra um indie. Mas a gente pega uns jogos indies que saem todo capenga. Com desempenho horroroso. E, cara, eu tô jogando no talo aí. Tô rodando muito bem, cara. Tô bem feliz, assim, com o desempenho do jogo. Então é o jogo AAA também. Que sai todo cagado, né? Com baita investimento. É isso aqui, ó. O local pra você salvar. Eu não vou salvar agora. Né? Porque eu só tô gravando esse vídeo mesmo. Pra mostrar. Eu vou deixar até o disco aqui no chão. O legal é que você também pode largar itens e pegar depois no chão. Isso é outra coisa bem legal. Que poderia ter nos Resident Evil mais novos, né? Você deixar o item no chão e depois recuperar. Se você larga os itens no Resident Evil, já era. Você não pode pegar de volta. E aqui não. Você pode largar e recuperar eles depois. Você vê, hein? Um jogo indie fazendo melhor do que os AAA, hein? Caraca. Mas... Pelo que eu sei, um dos desenvolvedores que eu até falei que é brasileiro, ele também tava trabalhando num remake do Resident Evil 2. Que depois ele parou também a pedido da Capcom. Pelo que eu sei, ele tava... Ou ele tava fazendo pra ele mesmo. Pra curtição. Tem até uns vídeos no YouTube. Do Resident Evil. Que ele tava fazendo o que ele tava fazendo. E tava bem legal os remakes que ele tava fazendo do Resident Evil. E aí, agora, tá lá com o jogo próprio deles, né? Dos caras. E olha... Não deve nada não, cara. Tá com uma qualidade excelente. Eu espero que o jogo faça sucesso. Venda bem. Mesmo sendo um indie que faça uma grana. E role de repente um investimento. Uma publisher apareça pra esses caras. Pra ter um segundo jogo ainda com mais qualidade. Mais grana. E... Cara, se com pouco dinheiro. Pouco investimento. O negócio tá com essa qualidade. Acho que se tiver grana envolvida. Mais grana. Pode vir aí um... Um grande jogo pra... Meu, bater de frente com Resident Evil. Silent Hill mesmo. Eu já acho que não deve muito, cara. Pra um jogo indie. Tá muito bom, cara. Tá muito bom de verdade. Vamos usar aqui o isqueirão. Vamos ver. Ah, eu tenho que usar o item de cura. Mas eu vou ter que largar o isqueiro. Pegar o item. É... Vida de survival horror, cara. É assim mesmo. Gerenciamento de itens. Beleza. Vou pegar o isqueirão de novo. Certo. Certeza... Que vai ter jump scare aqui. Banheiro. Com o negócio ali fechado. Vai... Ah, é. Tava na cara que isso ia acontecer. Aliás... Mais uma homenagem a Resident Evil, né? No Resident Evil 1 Remake. Tem isso. Vamos lá. Vamos matar esse... Certo, mano? Aê. Vai. Vai me prender aqui. Aê. Boa. Beleza. Acho que já foi. Mais uma pra garantir ali, mas... Ok. Vamos ver aqui. Tem uma chave. E eu não tenho espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o isqueiro aqui e vou pegar a chave. Talvez eu precise do isqueiro mais pra frente. Mas como dá pra recuperar o item depois, então não tem problema. Vou deixar o isqueirão aqui e vou seguir em frente com a chave. Beleza. A chave aqui. Você pode ver os itens e ver pra que que serve. Isso é também outra coisa que é bem clássica dos Resident Evils. Ok. Vou dar uma olhada no mapa aqui. O mapa também é bem interessante. Mostra alguns pontos de interesse. Parece que a porta fica piscando quando você tem um item e uma chave. Ah, tinha que ter o zumbizão pulando a janela, né? Tinha que ter. Ok. Maravilha. Chegamos numa biblioteca, né? Que é outra coisa clássica. Cara, o jogo é bem legal. Realmente gostei do jogo. Vou até o fim. Entendeu? Cara, é incrível como alguns indies estão trazendo uma qualidade em Survival Wars. Até que supera ou se iguala a grandes jogos aí de estúdios grandes. E isso é muito bacana. Mostra que tem uma galera nova aí que tá se empenhando e fazendo aí a lição de casa. Ó a mochilinha. Maravilha. Agora a gente pode pegar mais itens. Beleza. Aqui vamos ver. Então, a maçaneta. E agora a gente tem que dar aquela vasculhada aqui no lugar. E muito bacana que veio com legendas em português, né, cara? Tudo bem que um dos desenvolvedores é brasileiro, tal. Já era de se esperar que ia ter português. Mas, cara, a gente tem visto tanto jogo grande sem vir com legenda em português que a gente tem que ficar realmente feliz quando o jogo vem em português. Você pega uns AAA que os caras tão cagando pra nós aqui. E aí vários indies de qualidade vem com legenda em português. Aqui tem uma pistola que eu não vou poder pegar agora. Maravilha. Mas é isso, cara. Eu acho que eu já vou encerrando o vídeo. Queria mostrar esse jogo aqui e deixar registrado no YouTube. Provavelmente alguns youtubers grandes vão fazer vídeo também. O Max deve fazer com certeza. Que ele sempre mostra muitos jogos indies de qualidade. E esse aqui é certeza que ele vai querer jogar. E eu vou até acompanhar lá no canal dele. Eu acho que eu vou até indicar pra ele aqui. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Eu sei que eu tô afastado. Mas, se assim que puder, eu trago mais vídeos aí no canal. Grande abraço. Valeu. Fui.